Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Star Sector, onde estamos aqui estabelecendo nossas novas colônias de piscinão, opa, piscinão, certo? Primeira colônia, vamos aqui fazer free port, recursos, basicamente pega aqui metade deles, pega mais uns 250, pega uns metade desse negócio, deixa os recursos aí e tá tudo certo. Opa, falta também isso aqui né, cenzão, confirma, colônia feita, free port, hazard pay, use stockpile, free port pode ou não pode? Não pode né, bom, pra gente ver, tá, a gente tá perdendo 7 mil recursos por mês, mas pelo menos estamos alimentando aqui o povo, vamos ali trazer o outro, né, então já fiz as compras, trouxe galera, vão gastar aí, acho que é mil pessoas para cada colonização, acho que vai faltar na verdade pessoas, o que é um grande problema, salva gente. Ela tinha ruína ali, certo, estabelecer uma colônia, novamente vamos lá para o planeta de Arrakis, porque é o nosso planeta deserto, vamos lá, hazard, resources e, bom, 1, 2, 3, leva tudo aí, mais cenzão, certo? Basicamente é isso, confirmado, tudo feito, organizado, usa stockpiles, perfeito, pronto pessoal, então ó, temos aqui algumas colônias a mais, estamos acima do meu limite, então eu só posso ter dois planetas controlados por mim pessoalmente, aí eu posso usar os meus administradores para administrarem, né, os planetas adicionais, por exemplo, Arrakis que tá aqui embaixo, a gente pode pegar uma que está com... Isso, estabilidade, mais dois, beleza, eu posso aproveitar aqui em cima, que eu não dou nenhum bônus especial, né, posso colocar aqui mais 30% de acessibilidade para essa região aqui, então, parabéns, cuida aí, dá uns bônus, Obviamente, né, não são tão bons quanto o Alphacores e derivados, mas tudo bem. Galera, deixa eu ver aqui se tem alguma bounty próxima, eu tô aqui, tem ali em cima, parece ser bem de boa, na verdade, né, são várias naves fortes, fortes não, né, cruzadores pesados, mas... Tá, e aqui embaixo tem duas, um slouch, mais duas daquela, mais uma de naves, cinco não especificadas. Essa vale menos dinheiro, mas eu tenho mais tempo, tem 17 dias para chegar ali, quanto tempo que eu levaria? Deixa eu ver, aqui é o... Bering World Black Hole System. Black Hole System com Bering World. Bom, posso aproveitar e dar uma explorada ali, né, vai que tem coisa boa. Vamos lá fazer esse negócio. 17 dias, eu só quero ver quanto tempo vai levar. Distância, eu... Fio 10. 5, mais 16. 5 deve ser para sair do sistema? 5, mais 16. Deixa eu ver se eu for fazer assim. Olha, eu acho que eu consigo chegar ali, hein. Eu acho que eu consigo. Oh, droga. É, eu tava com medo disso. É, galera, a gente vai ter que desligar, então, uma das minhas naves. Qual que eu vou desligar de long range? Short range. Vamos desligar essa aqui. Qual? Depois eu vou lá e busco, né, os... O que que tá faltando aí de... De pops. A gente coloca aí eles pra trabalhar e tá tudo certo. Enfim, pessoal. A gente vai precisar levantar dinheiro. Por quê? Porque a nossa colônia, em 15 dias, ela termina o porto espacial. E aí ela vai estar importando coisas. Importação é legal, tá? Mas é assim, né? Não gera dinheiro. O que que a gente quer fazer? A gente quer produzir alguma coisa. Normalmente você pode começar produzindo, né, fazenda. Então, no caso aqui tem solo fértil. A gente pode fazer uma fazenda. Apesar de dar menos um, esse orbital solar array dá mais dois. Então vai dar um bonuzinho legal, tal. O importante é que a gente esteja produzindo alguma coisa. Qualquer coisa pra poder começar a exportar. E a exportação, né? Como a gente vai fazer aí dinheiro. Porque essas colônias a gente tá fazendo pra fazer dinheiro. Se fosse pra perder, nem fazia. Então, é isso. Certo? Quanto tempo aqui? Dez. Quanto tempo a gente tem? Dez dias. Vamos ver se a gente consegue... Espero que esse a gente pro buraco negro certo, né, velho? Porque se não for, eu vou ficar muito triste. Nosso combustível vai durar também. Tá, tem suficiente pra voltar? Tem. Tem planetas. Tem um aqui. Black Hole, Planet, Planet. Tá. Existem planetas aqui e tal. Mas vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Por favor, diga que tá aqui. Metallic. Research. Tá aqui. Nossa! Tamanho da frota, maluco. Vamos pegar ele aí. Vários planetas. Vários, vários, vários. Certo. Moving to engage. Vamos lá, então, continuar. Vai pegar os grandões. Mas eu vou deixar você aí pra depois. Pode ser? Aparentemente... Bom, tá bom. Certo? Vamos lá. Primeiros objetivos. Eu quero alguém pra pegar isso. Com o Relay eu quero pegar aqui também. Eu gostaria de ter uma escolta leve aqui nesse maluco. Certo? E é isso. É isso. Vambora. Vambora. Galera, vamos lá, então, tentar fazer esse combate. São naves cruzadoras. As cruzadoras, elas perdem no poder de fogo. E elas... É assim... É complicado. Porque elas... Tem os cruzadores que são rápidos. E os cruzadores rápidos, beleza. Eles são... Eles têm a vantagem de manobrabilidade. Podem engajar, desengajar e tal. Os cruzadores lerdos, eles basicamente não têm tanta vantagem contra uma nave capital como a nossa. Então, se a gente se posicionar bem ali, a gente vai conseguir simplesmente esmagar a cabeça deles através do poder de fogo supremo aí. Então, é. Vou deixar aqui no automático. E eu vou ver o que está acontecendo aqui. Vamos ver a tretinha. Já destruiu aqui. Mesma coisa de fragatinha, né? Fragatinha contra a destroyer. Destroyer é basicamente a mesma coisa, só que mais forte. Então, é isso deles competirem. Várias nabinhas aí fuleiras. Ver se eles conseguem fazer a limpa pra nozes. Agora, contra a nave capital, muitas vezes a gente não consegue, simplesmente não consegue nem alcançar esses malditos aí. Mas, está pegando bem ali. Tem um bom baninho, certo? Estão chegando os grandões. Bom, de voltar a controlar aqui mais ou menos. Muito míssil chegando. Muito, muito míssil chegando. Tá, ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui com esse. A mulinha. Fala, fi. Boa. Tchau, pequenininho. Chegou perto demais. É isso. Está ali. Perigoso. Muito perigoso. Nossa. Debulhou meu escudo. Desliga o escudo. Vai ter que levar no casco mesmo. Fazer o quê? Pente-la. Faz o seguinte. Você. Certo. Você eu não quero mais que vocês foquem aqui. O que eu quero fazer é isso. Eu quero uma pequena nave aqui. Certo? Pequena nave aqui. Deixa eu ver. Fighter Strike. E esse aqui tem Bomber Strike também? Não. É a mesma coisa. Tá. Faz o seguinte, então. Você manda os Fighters pra cá, pra essa zoeira. Certo? Mas o ideal é a gente tentar pegar esses aqui e eliminar de vez. Certo? Ok. Ok. Cuidado, velho. Levei uns danos aqui que foram cabulosos. Nossa, agora que eu vi. Cabuloso é pouco. Nossa, são Hammerheads. Esses torpedos, agora que eu vi. Nossa. É, não. Senti agora. Estou quase explodindo. Já não tem nem armadura mais. Maravilha. Lindos torpedos também. Boa. Tá. Estou dando um choque nas costas dele. Perfeito. Iris, bariris. Tem que ficar de olho em mim mesmo aqui, né? Porque nunca se sabe. Boa. Aqui lá também é lança Carrers e tal. Pode dar caca. Ver se eu consigo. Aí, ó. Boa. Um, dois. Pequenininhos ali pra encheção de saco. Esse aqui também, Mora. Carrer. Importante eliminar. É importante eliminar. Aqui tem uma galera chegando. Se puder, dar Harass. Tem Harass. Esse aqui elimina, elimina. Certo? É isso. Acabar aqui com a palhaçada dos Carrers. Logo. Eu tenho que sair de perto daqueles caras. Porque se eles derem mais um monte de torpia na minha cabeça. Agora que eu falei. Não, não. Ele não tem problema. Porque é fácil e tal. Aí o cara vai lá e com as minhas estoura de uma vez só. Fala aí. É da hora, vida. Da hora, vida. Vamos preparar aqui o Chil. Aí, está estourando o maluco lá em cima. Boa. Aí, está estourando ele. Boa. Agora esse maluco aqui, ó. Linda. Então, se a gente não ficar na frente dele, tá vendo? Ele não tem defesa nenhuma. E aí, a gente atirando aqui, a gente vai acabar estourando os motores e tal. Aí ele vai ter seríssimos problemas. Segura aí os torpedos no coiso. Manda mais um monte de míssil. Mantendo uma certa distância. Olha o torpedão chegando. Pô, chegou. Cuidado, filho. Resistente, hein? Boa. Baixo escudo. Deixa eu gerar um pouco a vida. A vida é da hora. Ali está todo mundo estourando. Maravilha. Opa. Cato aqui. Não, 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 não. Uf. Quase. Tá, esses bichoszinhos também parecem super lerdo. Mas é perigoso. Faz o seguinte. Eu quero uma escolta média em mim. Ah. Passei na frente do maluco. Isso não vai acabar bem. Não vai acabar nada bem. Tá, ele pelo menos a gente conseguiu estourar o escudo dele e tal. Recua, recua, recua. Liga aí o turbão. Pronto. Ventila. Tá, que bom que você está aqui comigo, viu? Que bom que você está aqui comigo. Boa. Tchau. 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 Tirem os tiros na caçamba. Preparam para atirar com o railguns. É o caminho. Estoura todos os motores. Está tudo certo. Falou, meu amigo! Deu a costinha e não deveria ter dado. Olha os torpedos chegando. Quem chegou? Certo! Tem essa galera aqui. Eu posso... Não vou deixar na automática, pessoal. Porque eu não sei se a IA vai fazer macaca colossal. Mas esse bichinho aqui também está indo muito bem. Obrigado. Foguetada, muito bem. Obrigado também. Nós também. Deixa eu ver se eu posso dar engage ali em cima. Certo! Eu vou deixar na automática. E era uma vez o maluco aqui. Que vai ser atacado por quatro torpedos Reapers. E olha o Hammerhead. O Hammerhead é aquele torpedinho que eu levei na cara que eu nem percebi. É sério, velho. Você mandou os quatro. Aí esse aqui entrou na frente e falou... Ah, não vou atirar mais. Vem aí do céu. Vai lá, torpedeiro. Confia em você. Boa, estourou o escudo. Agora é só devastar. E aí, vamos lá. Vamos lá. Certo. Isso. Explorou o foguetão. Bonito, bonito. Ah, dá para perseguir eles? Eu perdi alguma coisa? Pior que acho que não. Persegue aí. Vamos ver quem pode fazer alguma coisa. Vamos rapidinho aí. Vocês estão bem mal. Certo. Faz som aí. E aí, pronto, né? Chip recovery. Esse aqui é a versão... Não. É a versão normal. Tá. Não. Ok. Pega aí os restos. O que nós achamos? Superdition, blá, blá, blá. Algumas armas. Recursos. Tá. Beleza. Faz dinheiro. Hegemonia. Comissão. Beleza. Bounty da Ludic Church. Subiu um pouco a relação, mas o importante é o dinheiro aqui que a gente ganhou. E, com esse dinheiro aí, vamos ver o que a gente pode fazer aqui nas colônias. Colônias, colônias, colônias. Tá fazendo aqui 54 dias para fazer a fazenda. Ah... Nas outras... Quanto? Três dias para terminar. Dá para deixar o freeport já? Mas nem tem porta ainda. Bom, tá bom. Freeport. Beleza. A Dorga tá liberada. Espero que já acabou. Uau. O que eu trouxe foi meio inútil. Não, eu gastei maior grana para toa porque... Uau. Tá bom. Quatro dias termina. Ok. Ahn... Ok, né? Ok. Vamos lá. Survei e tal. Tem uns... Não, uns negócios aqui. Vamos aproveitar que a gente tá na área já. Tá? Vai dar umas bisoiadas. Depois eu passo ali nos planetas centrais e tá tudo certo. Explorar. Salva de operations. Opa! Copeste. Bom, tem alguma aqui não. Oh! Peraí! Oh! Oh! Paragon Class Battleship. Pessoal, a gente pode fabricar uma Paragon agora. Só falta a fábrica. Mas o conhecimento a gente tem. Sério, velho. É sério que você me deu uma dessas? Harbinger. Harbinger. Tá. Esse aqui eu acho que é uma pequenininha. E cobra. Tá. A gente já tem umas 30 blueprints de cobra. Beleza. Aproveitar aqui. Vamos conhecer os planetas. Por que não? Vamos lá, né? Metallic World. O que é o mundo metálico? Tem um pouco de minérios. Darkness. Atmosfera. Extreme Cold. Low Gravity. Não tem nada demais nesse mundo metálico aqui, não. Tá. Já dei uma explorada aqui em todos os mundos. Basicamente não tinha nada. O último que faltou estava do meu lado no começo. Também não tinha nada. Aparentemente, iris-boa-iris. Certo? Vamos aproveitar que eu estou aqui do lado. Tem mais um buraco negro. Às vezes tem mais algumas blueprints importantes, né? Porque... Não só para mim fabricar para uso próprio. Mas é importante você aprender a fazer as naves. Porque... São as naves que eu aprendi a fazer, né? Que é... E as armas, inclusive, também. E os fighters e tal. Que vão ser usados pelas patrulhas dos meus mundos. Os meus guardas. Então... Olha só o que sobrou do meu dinheiro aqui. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. O Space Port já fez. Esse mundo tem ruínas. Um pouco de orgânicos. E tem um pouco de comida aqui na... Na... Na coisa, né? Comida não. De água. Sim. Dá para fazer comida. Upkeep 1.800. Vai custar 250 mil. Vai exigir aí um pouco de... De maquinários. E aí vai produzir um pouco de comida. Usando uma aquacultura. Eu acho que pode ser uma coisa interessante, né? Para a gente começar a fazer um dinheiro aí... Nessa colônia. E depois a gente vê o resto. Certo? Então... 250 mil. Meio caro, mas... Tá. Manda aí aquacultura. E... Deixa eu ver uma coisa. Você está fazendo... Acesso. 35%. Certo? Você tem que importar combustível. Importar mais suprimentos. Importar esse negócio. Não sei se vai conseguir chegar. Mas... Né? Tá. Está tendo faltas. Está tendo bastante faltas. Mas o crescimento da população está indo legal e tal. Ok. Ahn... Ok. E você, Arax? Você produz aqui minérios. Minérios raros. Eu acho que só. Então... Eu posso fazer... Posso fazer farming nele também? Proins... Não. Não posso. Não posso. Posso ou não posso? Não. Requires a farmland. Então eu não posso. Ahn... Miling. Esse aqui eu poderia fazer. Só preciso de 100 mil. E aí ele vai produzir 2 de minérios e usar dorgas. Ha, 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 ha. Ai, caramba. Tá. Ou eu faço comércio dos 450 mil. Se não me engano, esse aqui que ele vai permitir, né? Trazer um monte de coisas para... Para o mundo lá. Por exemplo, eu vou lá e estoco, sei lá... Todos os suprimentos depois eu pago no fim do mês. É muito importante a gente ter um lugar desses aí. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse buraco negro. Mas, realmente, lá em cima está meio embaçado. Não sei o que eu faria naquele planeta. Eu estou realmente pensando bem o que eu faria naquele planeta. Esse planeta aqui, ó. Desértico. Ele tem... Or... Tá. Esse aqui tem 2 minérios. Esse aqui tem 2 minérios mais biomatéria. Tá. Então ele faz 2. Transplutônico aqui. Certo. Então ele faz transplutonics. Tá bom, né? Depois a gente tem que ver... Como é que eu faço para extrair o tal do transplutonic. Produção de combustível, por exemplo. Então é esse. Comércio. Ground. Mining. Refinamento. Produção. Transplutônico também. Ele usa os minérios. Entendi, entendi. A nossa primeira mina aqui... Tá, entendi. Ele vai produzir um pouco de mina. Tá, deve ser essa mina aqui. Acho que ele não está mostrando que vai gerar os minérios raros também para a gente processar em transplutônico. Deve ser alguma coisa assim. Mas, whatever. Vamos lá, então, fazer as exploraçõezinhas. Muito rico o planeta e tal, não é mais? Que é uma habitabilidade horrível. Tem... Deixa eu ver. Deve ter uma estação lá no buraco negro. Olá, meu amigo. Aí, já achou. Quem que estaria odiando o buraco negro se não uma estação de pesquisa? Ah, Squall. Beleza. Aprendemos a fazer um missilezinho naquele lá que solta vários mísseis. Aprendemos também as blueprints dos piratas. Que não são a melhor coisa do mundo. Wasp e Claw. Dois negocinhos aí. Tá. Pega tudo. Valeu. Oh! Não! Gênio! 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 Certo! Aproveita aqui. Dá mais uma minerada. Beleza! E sai voando! Que genialidade foi essa? Ah, vou entrar ali no buraco negro. O que que pode dar de errado? Tem mais alguma coisa aqui piscando? Não, né? Certo. Cara, tô aqui mesmo Deixa eu ver, se tiver alguma coisa boa aí Eu mostro pra vocês, pode ser? Ó, pessoal, na minha exploração Aqui eu achei alguém aleatório Daedalias Fleet Que tá me perseguindo Daedalia Aí eu fui procurar, certo? Bounties Kaze, Brador Rose da Leon já foi Aparentemente Não tem nenhuma Daedalia aqui, não Muito grande e tal Vamos conversar Pirata Tá bom, né? O que quer que seja você Vamos lá, então, lutar contra Eles não sei o que você quer Nem quem é você, é, mas sou contra Faz o seguinte, pega aqui, aqui, aqui Deixa indo Vambora Quem que vai ter uma escolta? Eu deveria ter uma escolta Falar a verdade Eu deveria ter uma escolta Escoltazinha leve Porque, né? Minha nave é meio frágil Então, né? Isso que é legal Não sei se vocês notaram Esse cara tava vindo na escolta Quando eu mandei Aí eu acho que esse aqui Resolveu pegar o papel E esse que tá mais perto foi pra lá Por isso que eu gosto De mandar as ordens genéricas Porque aí a IA se Se ajusta aí E faz o que acha que tem que fazer Mas, ok Não, eu não vou pra lá Eu vou pro centrão Me deixe Me deixe que eu sei que você tá fazendo Sem nada Vamos lá, velho Vamos lá, esculteiros O que mais? Nós temos aqui vocês Vocês Certo Deixa eu ir no alto Eu quero ver o que que tá acontecendo aqui Tá levando choque Maravilha Ah, é phase, né? Olha aí Olha que vilão de traje Muito chato Então, você vai morrer Você vai morrer, fi Você pode esquecer Faz o seguinte Já vai voltando Nem você vai conseguir sobreviver Falar a verdade Certo E aí, fião Você vai atirar ou não vai? Pô, esse cara aqui é da hora Pera aí E aí, talvez eu queira Mas eu não vou gastar História pra ele, não Ah, você desligou Eu tô fire, né, maldito? Deixa eu ver como que ir É control Mais o número do grupo Beleza Deixa eu ir Temos bastante gente chegando Isso tá bem perigoso Cuidado com a foguetada máxima Tá, aparentemente a mensagem lá em cima Minha medusa conseguiu fugir Isso foi muito bom Faz o seguinte Foguete Arca aí Beleza Vai chegar Chegar chegando Do lado, beleza Solta os foguetes Vambora Seja É o que é É o que é Pronto Espero que tenha uma recompensa perdida por esses caras Pode ser, pode ser Pode ser que tenha uma recompensa nesses caras E como eu não passei nos sistemas, né, lá Capitais O que acontece É que eu não recebi a mensagem Mas isso realmente é uma recompensa na cabeça dessa pessoa aí Pode ser bem possível. Ah, Fion, pode vir. Então vai. Certo, esse maluco aqui. Vamos ver se eu consigo chegar aqui. Cuidado. Tem uma shield. Não consigo não. Está fugindo. Tchau, Fighters. Pronto. Já Elves. Vamos ver que fogo abassalador é para isso. Você também já sabe, né? Pronto. Também. Calcaças. Mas já? Vamos lá. Agora aí, maluco. Pronto, pronto, pronto. Pronto. Tentando pegar aquele maluquinho, tá? Fazer o seguinte. Full Assault. Vocês acharam que dá para pegar alguém? Só vai, Fion. Se achar que não dá, só vai também. Não, você vai acabar explodindo, né? Faz o seguinte. Clean Victory. Persegue a galera. Manda o segundo comando. Um, dois, quatro, sei lá, cinco, seis, sete. Vai. Fica aí todo. Temos... Cara, a navinha é boa com um defeitinho. O defeitinho dela é... Motor. Justamente que você não quer que estrague em uma nave rápido. Esse aqui veio com... Life Support e manutenção aumentada. Não, 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 não. Tá, vai. Continue. Será que eu vou ser pago por isso? Ganhou duzentos anos. Hegemonia, cooperativo e tal. Pode ser uma recompensa de uma facção que esteja em guerra também, né? Pode ser alguma coisa assim também. Mas, bom. Alguma coisa eu ganhei. Para não dizer que foi trabalho grátis. Certo. Peguei as tranqueiras. Vamos continuar, então, nossos surveys. E... Tá, mais um weapons cache. Mais algumas tranqueirinhas aí que a gente achou. Tem mais um planeta só. Acho que nessa região. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem... Tá. Isso aqui são os nels destroços que a gente deixou lá para trás. Eu acho que é isso. Quem que entrou no meu grupo aqui? Tem um skill point. É... Era... Q... Hyugia Puli. Dificilmente esses caras nível máximo. Eles vêm com as habilidades certas. Deixa eu ver. Target analysis. Empate mitigation. Shield modulation. Energy weapons. Isto aqui é para quem luta de perto. É isso? Mas a armadura... Para quem luta de perto... Não tem uma nave low tech. Normalmente é high tech que... É bom. Enfim, você pode usar, por exemplo Esses carinhas aqui, mas, né Meia boca, vou ver se eu tento Contratar os oficiais e faço os builds mais corretos Preciso de alguém pra liderar essas legions Que a gente fez, né, que vai precisar De muita armadura Habilidade de carriers e fighters e tal E foguetes, né, que são as armas principais dela Mas fora isso Eu acho que nada, né, a gente já explorou aqui tudo Explorou aqui tudo, basicamente Já tá expandindo assim, né, indo pra fora E aprendendo os locais Já que a gente tá aqui 800, dá pra gente fazer isso? Dá, né? Vamos lá então Lá pra fora, só ver o último sisteminha Vai que tem, né, um local Bem vizinho, bem pertinho pra gente fazer umas colônias Seria bem interessante se tivesse E aí a gente depois passa lá no sistema natal Inclusive eu tô com 300 mil, né Peraí, eu fui pago 300 mil? Bom Tem minério, vamos minerar Manda ver Certo? Menos 15 mil Tá piorando a situação Maravilha É, porque tem o custo da manutenção dos portos e tal Mas, ó Fazenda em dois dias termina Top Aí Vamos ver o que a gente pode fazer Mais 13 mil Cara, a hegemonia Você tá pagando salário aí Que tá salvando minha vida, hein Capital, terminou Certo? Farming Menos 4 mil A gente tá exportando Produzindo 3 Ah, tá produzindo 3 e consumindo 3 Um é exportado Eu acho que é isso que tá querendo dizer Basicamente Melhorar Aumenta a produção Dá pra fazer isso, tá Faz o seguinte Farming Eu acho que não tem que fazer A gente tem que basicamente Crescer a colônia Pra fazendar mais Eu acho que é só isso Que a gente pode fazer Dinheiro Eu não tenho muito Coisas que eu posso fazer Ground Defense Way Station Indústrias Eu não tenho mais espaço Por enquanto A gente tem que basicamente Crescer um pouco Antes de fazer isso Ah Way Station Supply Manitance Deport Para frotas interestelares Aumenta a acessibilidade Do planeta Orbital Station Variado A gente pode fazer Os custos aqui E tal Way Station Dá um bônus de acessibilidade E tal Market Upkeep Eu acho que eu deveria fazer isso Não custa slot De nada Então deixa aí Way Station Vamos ver Vai guardando aí Será que Eu acho que é essa Way Station Que junta os materiais Que eu estava falando Que eu precisava Para não ter que viajar Para vários lugares Vamos ver Mas só de aumentar A acessibilidade Já acho bem válido Bem top Para nós Depois a gente tem que fazer Outras indústrias Tem bastante planeta Inclusive E tem um perigo Bem baixo Deixa eu só dar uma olhada Em todos os planetas Bom pessoal Então o que eu encontrei aqui Basicamente Alguns planetas aí Uma estação aqui Clawing Bom Vamos aprender Outra Paragon Uau Seria engraçado Entregar isso aqui Para os piratas E ver os piratas Soltando Paragon Para cima e para baixo Tá Uns cores A gente achou Alguns outros Em outros lugares Vários recursos Na verdade Aleatórios Aí Cara Vale a pena Sempre dar uma Reolhada Nas estações Porque ela tem Alguma coisa A gente achou Umas blueprints Aleatórias Aí Que não vale Muito a pena Mencionar Tem algum sinal Aqui em cima Também Dessa estrela Só mostrar Isso É uma The Relic Buffalo Class Freighter Pode ter carga Dentro Vamos dar uma Olhada aí Explorar Não Não estou Afim Basicamente Iris What it is Você pega aqui De volta Para levar Ok Certo Bom Low run What? Estabilidade Considere Aumentar a minha RAM What? Não Não é possível Deve estar bugado Baixa a RAM Está bugado Bom pessoal Já que o jogo está bugando Eu vou ter que reabrir ele aqui Mas ó Resumo da ópera aqui Achamos um planeta habitável Que não está muito longe Na minha colônia Acho que é mais ou menos aqui É Está aqui Então não é muito longe Planeta habitável aqui Mais dois Mé Certo Que a gente achou aqui Nós temos também Um outro planeta aqui Cadê Que parece ser interessante Aquático Está interessante Tem vários planetas aqui interessantes Mas sim Na faixa de 150 O sistema que eu escolhi ali Tem dois em 125 Então ainda é melhor Mas aqui tem os recursos legais Que a gente poderia usar Então Possível Que a gente colonize Esses dois sistemas Junto com aquele Não são colônias muito distantes Fica até fácil De defender aqui E naqueles sistemas Lá de baixo Da IA Quase certeza Quase sempre Tem alguma coisa Muito interessante neles Então a gente vai ter que dar uma olhada Eu só não sei se eu vou aguentar Tão cedo assim Lutar contra eles Mas Eu acho que dá pra fazer Alguma coisa interessante Enfim pessoal Espero que tenham gostado Comentários aí embaixo Nos vemos na próxima Falou Sem suplais Ah